Fala galerinha do canal Rei da Roça, boa tarde, estou aqui com mais um vídeo Bem galera, o pessoal me perguntou em alguns vídeos o que acontece se não podar um pé de graviola se atrasa a produção, não sei o que, como é que ele fica e tal aí eu fiz um vídeo com uma curiosidade para vocês, o título vai ser aí o que acontece se você não podar um pé de graviola, como ele fica em 5 anos né então eu vou virar a cama aqui e mostrar para vocês melhor esses pés aqui atrás de mim tem 6 anos né então eu vou mostrar para vocês como fica um pé de graviola sem podar né então sim, bora para o vídeo Bem galera, aqui não dá para mostrar exatamente como fica se não podar porque esses pés já foram podados né, como vocês já viram nos meus vídeos aí quem acompanha meu canal e tal, sabe que esses pés sempre a gente poda né só que aí ultimamente a gente não podou mais, já tem um ano que a gente podou aqui tem um ano já então só para vocês terem uma noção mais ou menos como fica né tem umas frutinhas aqui, já aflou vou afastar um pouco aqui para vocês entenderem melhor só para vocês verem tem um ano que podou, um ano ela fechou bastante né, porque vai emitir novos brotos e olha a altura desse pé de graviola, está com mais de 4 metros de altura entendeu, uma árvore podada né está sofrendo poda aí, sofreu muitas podas durante a sua vida e a última poda tem um ano já né foi podada com 5 anos, agora você tem 6 anos de idade ó mais de 4 metros de altura imagina aí o tamanho que fica ó aí o pessoal fala qual o sentido da poda o sentido da poda pessoal, é para você manter o pé baixo e para facilitar a colheita né um exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui ó a graviola aqui deu essa graviola está fácil de colher aqui está vendo, está com 1,60m de altura aqui ó dá para colher de boa, não dá? tranquilo agora imagina se sair lá no oi lá em cima ó tem que subir de escara para pegar olha aí uma flor, como é que eu vou polonizar aquela flor aquela flor está com uns 3 metros de altura como é que eu vou polonizar ela ó entendeu aí dificulta na poda, na florada desculpa, dificulta na colheita, na florada, polonização olha para vocês aí ó aqui está baixinho, olha aqui ó poloniza agora se for lá em cima 3,5 metros de altura, 4 metros tem que usar a escada isso vai atrasar entendeu em questão de produção não vai mudar tanto porque o pé vai subir aí com 6,7 metros de altura vai produzir no tronco, na gaia e tal você vai colher normal vai ter e vai só que na hora de você fazer uma polonização vai ser complicado claro, você vai conseguir polonizar as galhas que está abaixo né igual aqui ó você poloniza de boa chega e poloniza essa flor né vai caminhando aqui de boa né se for colher colhe também no baixo chega aqui e pia essa outra flor agora lá em cima né para pessoa que querer fazer uma colheita lá em cima já fica mais complicado polonizar porque aí pensa aí vamos supor que tem 4 pessoas polonizando aqui aí um rapaz vai entrar aqui para polonizar para polonizar uma flor lá em cima o tempo que ele vai perder para subir, olha essa flor também está alta está com uns 2,5 metros para alcançar ela está um pouquinho longe para alcançar ela entendeu então vai ter que usar a escada para subir em árvore, descer fazer polonização, colheita isso vai atrasar o desenvolvimento da roça então quando você poda mantém ali um pote de 2,5 metros no máximo 2,5 metros no máximo já facilita e fica menos dificultoso né igual esse eu vou mostrar um pé aqui menorzinho apesar que já tem um ônibus por dor né mas esse aqui está mais baixo esse aqui está o que? com 3 e alguma coisa 3 metros e pouco já fica mais fácil manusear entendeu as flor vai nascer mais baixa né você já vai polonizar aqui as flores mais baixas né vai ter colheita baixa vindo as frutinhas assim ó tudo mais baixo ó entendeu então não vai ter aquela complicância né para você fazer uma colheita uma polonização né então o sentido é isso pessoal com a poda você mantém o pé baixo né você mantém o pé baixo e também vai facilitar o manejo dela né o manejo como vocês podem ver todos os vídeos que o pessoal faz de poda aí sempre eles comentam isso né facilita o manejo da cultura né para você é igual eu falei né fazer colheita polonização dependendo do que fosse uma fruta né desde uma manga um pé de jaca abacate goiaba entendeu aí vai depender da cultura e vai facilitar o manejo né o cuidado como vocês podem ver aqui ó esse pé de gravidão olha pra vocês ver olha a altura disso estou debaixo dele aqui ó eu estou eu estou com 1,76 estou suspendo no celular aqui pra cima mais um mais um meio metro vai pra dois né dois e pouco dois e vinte olha pra vocês ver ainda está lá em cima nunca que eu alcance lá agora imagina aí quando tiver flor e fruta ali em cima pra polonizar não consigo né vai ter uma dificuldade grande essas partes mesmo tem tempo que pôr tem mais de um tempo que pôr tem mais de um tempo que pôr a altura dessas pés todos aqui estão com um padrão aqui de quatro quatro e meio cinco metros de altura pra vocês verem enorme entendeu pessoal estou meio deslanchado mesmo aqui com uma graviola está vindo bastante flor pra vocês verem deixa eu focar aqui pra vocês verem bem galera então espero que tenha ajudado vocês né eu tiro essa dúvida de vocês e pra quem está com essa curiosidade né vamos compartilhar o vídeo deixar o like e até o próximo vídeo pessoal fiquem todos com Deus e abraços fui e da roça 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 e da roça